Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à sua vitrine de imóveis daqui de Maringá e de toda a nossa região, o programa Band Imóveis. E é claro que aqui eu tenho excelentes oportunidades para você e sua família. Então fique ligadinho, Band Imóveis já começou! E para começar muito bem o Band Imóveis de hoje, olha só o que eu separei para você. À venda, esse ótimo sobrado residencial e comercial. De esquina, bem localizado, em área nobre de Maringá, próximo de escolas, supermercados e demais comércios. Na rua Martim Afonso, Jardim Serra Azul. Área construída de 132 metros quadrados e área do terreno de 153 metros quadrados. Possui uma suíte com sacada e dois quartos. Sala dois ambientes. Cozinha. Amplo espaço externo com duas vagas de garagem cobertas e uma descoberta. O valor é de 680 mil reais. Gostou? Então não perca tempo e agende uma visita agora mesmo com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0944. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje estou aqui ao lado desse edifício, que é o Aqualina Residence. E no programa de hoje, nós vamos dar um giro por todos os empreendimentos da Construtora Futuro. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a evolução de todos esses empreendimentos lindíssimos. Vocês sabem, né? A Construtora Futuro tem os projetos mais disruptivos, mais charmosos. que tem aquele desejo, né? Quando você vê a arquitetura, né? Então, todo mundo tem muita curiosidade para saber se essa imagem que vocês estão vendo, ela vai se concretizar em metros quadrados lá na obra. E realmente os edifícios têm ficado muito, muito bonitos mesmo. E muita gente de fora, de Maringá, vem perguntar aqui na Pedro, né? De onde vem toda essa inspiração? E a inspiração vem em vocês, clientes, que nos procuram e pedem coisas realmente diferentes. E no final, pessoal, as pessoas valorizam muito esse tipo de produto. Então, vale a pena você ter interesse em participar de um desses empreendimentos onde tem uma arquitetura diferente. Na hora que você for parar na frente do seu edifício, vai tirar foto. Procura a gente, procura Pedro Granado. Ó, espero que vocês gostem desse tour super legal sobre os nossos empreendimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Imobiliária Casa da Locação tem um ótimo apartamento para locação. Localizado no edifício Pinheiro de Gaia, em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7, de frente ao estádio Willie Davis, ao lado do Mercadão Municipal. Tchau, tchau. 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 para a pessoa física. Se você desejar também, pode financiar a compra do terreno e a construção do imóvel do seu jeito, juntos. Tudo isso através da Aval Financiamentos, empresa especialista em crédito imobiliário. A Aval Financiamentos conta com especialistas completos, com experiência e focados em cuidar de toda a burocracia para você. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Vem novidade por aí. Em breve, a loteadora CSJ irá lançar mais um grande empreendimento. Jardim Mirante São José, bem aqui, na entrada de Porto São José. Em frente ao Porto de Areia, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Aqui é o lugar perfeito para você morar ou para o seu lazer. As condições de pagamento, é claro que são especiais. Venha ser feliz aqui. 3024-0283 ou 99910-1283. Agora eu tenho um recadinho especial aqui no Bande Móveis para você. Olha só, você está com vazamento na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu prédio? O localizador resolve tudo para você. Nós contamos com equipamentos hoje de ponta, nós temos um maquinário importado dos Estados Unidos e nossas localizações são exatas. Então, se você que está com problema de vazamento, nós fazemos a localização exata sem quebrar, sem nenhum transtorno para o nosso cliente. Então, você com infiltração, vazamento, consumo de água alterado, chame o localizador que nós vamos estar dispostos a atender vocês. Tem muitos pepinos aí, muitos problemas graves de vazamento que hoje as pessoas não têm solução, né? E hoje a localizador traz uma solução aí no mercado inovadora, né? Nós somos a primeira empresa especializada só em vazamento no Brasil. Leandro, o telefone de contato? O nosso WhatsApp é o 44, né? Maringá, é o 997-7412-89. E o fixo é o 3031-5544. O meu recadinho agora aqui no Bande Móveis é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção, com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo Bande Móveis, aqui mesmo na Bande Maringá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto